Oi, pessoal! Hoje eu trouxe a notícia de um sonâmbulo. Ele decepa os próprios testículos ao sonhar que estava cortando carne. Então, a pessoa que é sonâmbula, ela corre muitos riscos, né? Em prédio tem que ter maior cuidado, porque a pessoa sai andando, né? Dormindo e não sabe o que faz. Então, é muito perigoso. Uma situação bem complicada mesmo para o sonâmbulo, né? Então, ele sonhou que estava cortando carne e foi direto nas partes dele. Complicado, né? Falar sobre essa situação de sonambulismo. Certo, gente? Minha irmã, quando era mais nova, era criança ainda, ela saía andando assim pelo escuro. A gente tinha que encontrá-la em algum lugar. Há imagens meramente ilustrativas, tá? Então, aqui, ó, ele é um morador de Gana, né? Um africano, de 47 anos. E dormindo, ele se feriu, né? Ele estava sentado numa poltrona e sonhou que estava cortando carne. Adormecido ainda, ele chamou dois vizinhos, né? Que correram para a casa dele e o encontraram sozinho naquela situação, né? É... bem machucado e socorreram, levaram para... Ele continuava sonambulismo, não tinha acordado ainda. Então, ele estava, assim, dormindo, né? Meio que dormindo ainda quando foi levado. Não estava totalmente consciente dos seus atos, né? Não sabia o que tinha acontecido ainda. Quando ele ficar sabendo, né? No momento que ficou sabendo, deve ter ficado muito, né? Arrasado, né? Difícil. Situação complicada, muito complicada mesmo. Então, é um trabalhador, né? Agricultor. Colocaram o nome dele, né? Também. Aí. A idade. Cofiata, de 47 anos. Então, é difícil, uma situação constrangedora, né? A fala dele, eu estava sentada na minha poltrona quando cochilei. No ano, né? Ele se cortou. Talvez, como resultado da perda de sangue, Cofi só saiu do estado de sonho quando estava no hospital. Foi quando ele percebeu que não estava cortando comida, né? Para a família. E aí sim, né? A seu próprio corpo. Ele está sendo tratado, né? E agora ele faz... Ele, a família, faz uma campanha para fazer... Tenta arrecadar, né? O dinheiro para fazer essa cirurgia que ele precisa, né? Então, o sonambulismo é uma coisa, assim, complicada para a pessoa, né? Tem que tomar muito cuidado e muito mesmo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ótimo dia, tarde e noite para todos. Tchau. Tchau.